Fonseme alerta para a possibilidade de chuva forte no fim de semana. As maiores precipitações devem acontecer por todo o litoral. Nesta edição você vai ver também. O alerta na saúde após a confirmação da primeira morte por meningite este ano no Ceará. A meningite tem uma alta taxa de mortalidade e também de sequelas. Por isso é preciso ficar atento à imunização e também aos sintomas. A comemoração pelo Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta sexta-feira. A Casa da Mulher Cearense será implantada nas principais regiões do estado. O futebol, Fortaleza bateu confiança em casa pela quinta rodada da Copa do Nordeste e assumiu a liderança do Grupo A. E tem dica de lazer para o fim de semana. É a exposição Memorial Cineada Mora, em cartaz no Centro Cultural Casa Barão de Camusim. O Jornal da TVC está começando. Olá, boa noite. A confirmação da primeira morte por meningite este ano no Ceará está deixando a população em alerta. De janeiro até agora já foram notificados 24 casos da doença que tem como os principais sintomas febre alta, dor de cabeça e no pescoço e vômitos. Em alguns casos, também aparecem mal-estar, rigidez na nuca e manchas roxas no corpo. A indicação é procurar atendimento médico o quanto antes. Emanuel Bruno. Quem vê assim o Gabriel hoje, com 24 anos de idade, formado em engenharia civil, nem imagina que logo nos primeiros meses de vida ele foi diagnosticado com meningite. Eu tinha seis meses na época e eu estava com febre muito alta e eu tinha vômitos e eu fui diagnosticado no interior com pneumonia e minha mãe retornou à casa e os sintomas continuaram, permaneceram e minha mãe ficou preocupada e foi aí que ela veio para Fortaleza. Fiz o exame, fiz uma pução e deu 100%. Eu tinha meningite e de lá eles me encaminharam para o Hospital São José, onde eu fui internado, passei 11 dias, um hospital de excelente qualidade, onde eu fui muito bem tratado. Tudo o que Gabriel relembra foi contado pela mãe. Como foi diagnosticado rápido e começou logo o tratamento, hoje não apresenta nenhuma sequela. A preocupação da minha mãe foi muito importante porque ela viu que minha febre não baixava, não estava baixando, mesmo com os medicamentos que eu estava tomando, receitados, e ela teve a ideia de vir para Fortaleza com a maior urgência e eu acho que isso foi muito importante. Esta especialista explica que o problema atinge o sistema nervoso central e a inflamação dessa parte do corpo pode acontecer por diversos fatores. Todo mundo tem já a Neisseria meningitiditis, que é a bactéria da meningite, na garganta, todo mundo tem. Você pode ter a meningite por uma gripe, por uma sinusite, por uma pneumonia, então tudo isso pode levar ao agravamento desse quadro e você ter essa doença. Tem a meningite viral, tem a meningite bacteriana, então a gente se preocupa mais com a meningite bacteriana, obviamente, né? Que é aquela que tem uma progressão muito rápida, principalmente para crianças em 24 horas, pode inclusive levar ao óbito. Os principais sintomas da meningite são febre, vômitos, dores de cabeça e no pescoço, além de rigidez na região da nuca e também manchas roxas pela pele. Pode se confundir com os sintomas de outras doenças. Por isso é preciso ficar atento à intensidade desses sinais. Uma criança, um adulto, jovem ou qualquer pessoa, por exemplo, está com dor de cabeça ou está com uma febre que não esclarece, ou, por exemplo, no caso, aparecer manchas no corpo associada a um pouco de febre, pode ser até uma alergia, mas tem que procurar e tem que perguntar, doutor, e não é meningococo? Porque a partir do momento que você faz essa pergunta, o médico examina com mais detalhe e pode lhe dar uma resposta. Caso ele ache que é, ele vai fazer os testes e já começa com o tratamento. O especialista destaca que ao identificar esses sintomas, é preciso procurar atendimento com urgência, já que a eficácia depende da velocidade em que a doença começa a ser tratada. Assim, aumentam as chances do paciente não apresentar nenhuma sequela. Como é de fácil contágio, é preciso ficar atento a alguns cuidados. Principalmente crianças, as menores de 5 anos, que são as mais vulneráveis, não compartilhar garrafinha de água, não beber água em bebedouro de escola, não compartilhar talher, copo, prato, utensílios que a gente utiliza para alimentação. Então, isso é muito importante, as mãos, sempre lavar as mãos antes e depois da alimentação. A principal forma de prevenção da meningite é a vacina. Desde 2010, as vacinas que protegem a população dessa doença fazem parte do calendário nacional de imunização. Contra a meningite na infância, menores de um ano, 3 meses, 5 meses e um reforço com um ano. E depois a gente faz um outro reforço entre 11 e 14 anos, meninos e meninas também. Olha, o fim de semana deve ser de chuva forte em grande parte do estado. Confira aí na previsão da FUNSEME. Choveu em 84 cidades nas últimas 24 horas. Os maiores acumulados foram em Paramuti, Cascavel e São Gonçalo do Amarante. Em Fortaleza, o maior registro foi no bairro Água Fria. A previsão do tempo para amanhã é de nebulosidade variável com chuvas isoladas na faixa litorânea, Serra da Ibiapaba e Maciço de Baturité. Nas demais regiões, a possibilidade de chuva. No domingo, nebulosidade variável com chuvas isoladas no centro-norte. Na região sul, há possibilidade de chuva. Os detalhes estão no portal da FUNSEME. A Junta Comercial do Ceará conta agora com uma plataforma que possibilita o acesso a todos os serviços oferecidos pela instituição, tudo pela internet. Com a modernização do sistema, não é mais preciso apresentar a documentação física. A papelada pode ser autenticada por meio de certificação digital. A Junta Comercial do Estado, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, iniciou agora, em março, o calendário de implementação de serviços digitais. A medida vai facilitar vários processos, como abertura de empresas. A Junta Comercial tem trabalhado políticas e desenvolvido projetos que buscam a melhoria do ambiente de negócio do Estado. E, se faz necessário que o registro empresarial no Estado do Ceará, ele se torne exclusivamente digital. Vários serviços serão agora despachados pela internet. O registro digital agiliza serviços como emissão de certidões e autenticação de livros, facilidade, redução de custos e desburocratização. Nós vamos dar maior agilidade, maior segurança e também maior impessoalidade à prestação do nosso serviço. E nós visamos, com essas medidas, reduzir o prazo de registro aqui dentro da Junta Comercial para 24 horas. Facilidade para o trabalho do principal profissional do dia a dia da regulamentação de empresas, o contador. A papelada que carrega para cima e para baixo está com os dias contados. O processo digital vai, aos poucos, chegando a 100%. Era muito processo, né? A gente recebia três vias, né? Recebia o protocolo, as três para receber uma, né? Hoje não, é a única via só e você acompanha o processo digitalmente, né? Pelo site, né? Rodrigo perde as contas de quantas vezes precisa ir até a Junta Comercial resolver questões ligadas à empresa para a qual trabalha. Com o processo digitalizado, já diminuiu e muito as idas e vindas na rotina de trabalho, economia de tempo e de papel. Tem que ver que oito e vinte ataques na Junta Comercial dando entrada em processo, resolvendo o problema. E a gente sabe que pode ser a primeira, a segunda, pode ser a terceira. Então, é muita viagem que a gente dá no órgão, né? E digitalmente, não. Vai ser prático. Se tiver tudo certo, valida a documentação e fica tudo 100%. Os profissionais da Junta Comercial foram todos capacitados para o sistema digital. É a tecnologia diminuindo a burocracia de importantes serviços. A emissão de certidões, nós disponibilizamos a opção de registro digital desde 2007. E agora nós estamos dando início à última etapa do processo de transformação da Junta Comercial, do meio físico para a Junta Comercial Digital. No próximo bloco, você confere uma reportagem especial sobre a luta das mulheres pela igualdade de direitos. A gente mostra ainda a ampliação das políticas públicas de atenção às mulheres vítimas de violência com a instalação de unidades da Casa da Mulher Cearense, nas principais regiões do Estado. A política pública de atenção às mulheres vítimas de violência vai ser ampliada com a instalação de unidades da Casa da Mulher Cearense, nas principais regiões do Estado. O equipamento vai seguir o mesmo modelo de atendimento multidisciplinar realizado aqui na Casa da Mulher Brasileira de Fortaleza. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana durante a solenidade que homenageou mulheres que se destacam pelo trabalho social no Estado como parte das comemorações pelo dia 8 de março. Dedicada à desconstrução de estereótipos da mulher negra, a técnica de enfermagem Lúcia realiza um trabalho de valorização do ser mulher no Jardim Iracema, através do grupo União e Consciência Negra. Todas que me procuram e dizem, ah, eu não arranjo emprego porque eu sou preta, fala logo assim, eu sou preta, porque eu sou feia, aí qual o meu trabalho? Falar para elas que elas são negras, mas são bonitas, que elas não são pretas, preta é cor, negra é raça. Então elas são bonitas e têm as mesmas condições. Ah, mas eu não tenho dinheiro, meus pais não trabalham, aí o que é que eu faço? Arranjo um local para elas fazerem o curso de auxiliares, técnicas de enfermagem, dou a apostila para elas. Outra mulher que tem ajudado outras mulheres a se valorizarem na sociedade é a cacique pequena da tribo Genipapo Canidé. Aos 74 anos, ela conta que é inaceitável a violência contra a mulher. Seus maridos, seus namorados, seus paqueras, precisavam respeitar a pessoa que tem. Porque não adianta você viver com o homem e ele não lhe dar respeito e nem querer que você seja uma pessoa de bem. Dona Lúcia, cacique pequena, dona Tatá da Associação dos Idosos, irmã Conceição do Lar Amigos de Jesus e dona Regina Barbosa da Casa da Vovó Dedé foram homenageadas hoje no Dia Internacional da Mulher por serem mulheres que transformam a vida de outras pessoas. Um papel transformador, que transforma a comunidade. E nós precisamos dessas pessoas, pessoas que transformadoram, que pensem na fraternidade, no acolhimento, na igualdade, na justiça social. Então, é com essas mulheres que a gente quer se apegar para seguir juntos lutando. Durante o evento foi anunciada a implantação da Casa da Mulher Cearense, que é um espaço especializado e humanizado para as mulheres vítimas de violência, seguindo os mesmos modelos do que já é feito na Casa da Mulher Brasileira. A ideia é que a gente possa implantar casas da mulher cearense nas principais regiões do Estado. Então, a minha ideia hoje é que eu vou autorizar, com os recursos já garantidos, para que a gente possa definir as principais regiões. E a minha ideia é já iniciar pela região do Cariri, onde há um problema de mulheres vítimas, vitimizadas em relação à violência. E, portanto, a primeira será lá. Hoje é o Dia Internacional da Mulher e a data, muito mais do que uma celebração, marca a história de lutas pela igualdade de direitos. Por conta do dia, aconteceu um ato que reuniu milhares de pessoas no centro de Fortaleza para pedir o fim do feminicídio e melhores condições de trabalho para a população feminina. Hoje foi um dia de luta. Ser mulher é lutar sempre, não desistir jamais, não baixar a cabeça. É lutar, todos os dias. E é aqui que nossos companheiros venham juntos somar as lutas. Ser mulher é a coisa mais maravilhosa que existe na vida. Eu tenho orgulho e bato no peito por ser mulher. Os cartazes, faixas e gritos nas ruas hoje simbolizaram o espaço que nós, mulheres, queremos ocupar. Já somos destaque na cultura, na educação, no direito, diversas áreas. Mas ainda há muito o que desbravar. Uma conquista coletiva, guiada por uma palavra ainda não muito conhecida. Sororidade. Olha, a sororidade, ela é importante porque, assim, é um momento onde, inclusive, nós, mulheres, que muitas vezes passamos por uma educação altamente machista, temos que desconstruir essa educação e olhar para uma outra mulher com uma empatia, né? Sentir, olha, a gente está do mesmo lado. É quebrar julgamentos, é não julgar uma mulher por causa da roupa. A secretária de Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos do Ceará, Socorro França, que tem no currículo cinco mandatos à frente do Ministério Público, foi ouvidora e secretária de Justiça do Estado. Conta que é possível, sim, que a mulher conquiste mais espaço na sociedade. Eu acredito mesmo pela força que a gente tenha de querer fazer um mundo melhor, de transformar um mundo melhor. Lutei com vários homens e, sinceramente, eu não vi preconceitos por ser mulher. Creio mesmo que é necessário que você entenda o seu papel. E não basta somente ocupar, é preciso tomar o lugar de fala em todos os locais. Mulher negra e fora dos padrões estéticos que a sociedade impõe, Luísa Nobel acredita que tem como missão dar voz a outras mulheres. A minha voz dá voz a outras vozes. Que o meu corpo, eu me disponho a trabalhar com arte, que é um espaço que você é sempre vista, escutada. E essa possibilidade dá visibilidade a outros corpos que são parecidos com o meu. A gente vê tanto na mídia pessoas brancas, loiras e magras. E aí, quando eu me proponho a fazer esse trabalho, que está atrelado juntamente à mídia e às redes sociais, e a estar expondo o meu corpo, as minhas necessidades e minhas questões, eu também estou abrangendo questões que não são só minhas, são de outras pessoas também. Segundo o DAS do IBGE de 2018, as mulheres ainda possuem um salário 20% inferior ao dos homens. Mesmo que muitas vezes elas exerçam a mesma função e ainda trabalhem um terceiro turno quando chegam em casa. Outro fator de alerta é a forma como estamos sendo agredidas. Somente no ano passado, 16 milhões de mulheres foram violentadas no Brasil. Isso equivale a toda a população do Equador. Isso é sentido também nas pequenas coisas do dia a dia. Estar na gestão, assim como outros espaços, você ainda enfrenta e lida com situações extremamente machistas. São ambientes que eles têm uma predominância de homens. Então, você vai para reuniões, por exemplo, você comumente é a única mulher. Às vezes, os horários de funcionamento, para quem é mãe, por exemplo, traz algumas dificuldades para a presença da mulher de uma forma mais inteira. Defensora da igualdade racial, a professora da Universidade Estadual do Ceará, Zé Uma Madeira, acredita que é por meio da educação que a mulher pode garantir que os direitos sejam efetivados. A minha mãe, só alfabetizada com meu pai, mas eles fizeram uma aposta na educação. Então, mesmo que no início da minha vida escolar tenha sido muito difícil, eu dei um trabalho enorme para estudar. Não quero dizer que eu não era uma criança, uma jovem inteligente. Era, mas eu não dava conta dessa educação formal por conta desses procedimentos. Minha família não entendia o que é, que algumas pessoas chamam bullying, né? Mas eu chamo mesmo de racismo, racismo estrutural. Então, foi a partir dessa minha profissão, ser um assistente social, trabalhar com os problemas sociais. Daí eu fundei, nós fundamos o NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro dentro da UES. Mas apesar das lutas serem diárias, hoje já é comum vermos mulheres ocupando cargos que foram antes destinados exclusivamente aos homens. Como é o caso da Academia Cearense de Letras, que após quase 125 anos, tem uma mulher como presidente, a professora e acadêmica Ângela Gutierrez, que foi eleita recentemente. Eu não me assustei com esse passo. Claro que eu senti, percebi perfeitamente que para as pessoas que não estão dentro da academia foi algo histórico, inusitado. Mas eu espero que um dia, um dia, qualquer cargo que qualquer mulher assuma não seja mais espantoso. Agora, eu acho que sim, como ainda há restrições e alguns limites para a mulher, é importante sim que isso seja realçado. Porque se eu abro uma porta, como mulher abre uma porta, estará aberta para outras mulheres. Isso é importante. Voz. É disso que precisamos. Não no que diz respeito à capacidade sonora de ouvir ou escutar, mas sim no que toca à nossa presença, aos nossos direitos, à nossa vida. Quanto ao homem, ele não pode se omitir. Ele não pode se achar superior. Ele não pode nos calar. Na televisão a verdade não importa. É preto favelado, então tava de pistola. Parabéns a todas as mulheres. E a seguir tem o futebol. A gente traz as principais informações do primeiro clássico rei do ano. Domingo, na Arena Castelão. Você vai ver também. Fortaleza bateu confiança em casa pela quinta rodada da Copa do Nordeste e assumiu a liderança do Grupo A. E tem dica de lazer para o fim de semana. É a exposição Memorial Sinhada Mora em cartaz no Centro Cultural Casa Barão de Camusim. É daqui a pouco... Futebol, 571 policiais militares vão garantir a segurança na Arena Castelão e em torno no primeiro clássico rei de 2019. O esquema do Batalhão de Policiamento de Eventos também inclui equipes policiais nos terminais de ônibus. O efetivo ainda vai contar com o apoio da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania e a Guarda Municipal de Fortaleza. O encontro dos dois maiores times do Estado acontece domingo, a partir das quatro da tarde. O repórter Leonardo Marinho fez um balanço das edições anteriores deste clássico. O duelo pelo Campeonato Estadual em 2019 vai ser o primeiro, com os dois clubes carregando uma história centenária. Mas o primeiro jogo entre os dois foi em 17 de dezembro de 1918, com a vitória do Ceará por 2 a 0 em partida válida pela extinta Liga Metropolitana de Futebol. Mais de 500 partidas depois, o retrospecto ainda pesa levemente para o lado alvinegro, com 192 vitórias contra 173 do Tricolor, além de 201 empates, como na inauguração do Castelão em 73. Por outro lado, a maior goleada do confronto foi dada pelo Fortaleza, com um sonoro 8 a 0 no Campeonato Cearense de 1927. Quando analisamos a maior rivalidade do Estado, o equilíbrio, então, é a palavra certa para definir o duelo. E não é para menos. Cada lado tem uma fila de ídolos. Gildo, Mitotônio, Dimas e Sérgio Alves de um lado, Salvino, Pedro Basílio, Croinha e Clodoaldo do outro. É impossível elaborar uma lista sem cometer injustiças. Imagina uma seleção formada, então, pelos ídolos dos dois times. Já aconteceu em 82, quando o combinado de Ceará e Fortaleza derrotou o Flamengo campeão mundial em pleno Castelão. E se unidos são muito fortes, são em lados opostos que um alimenta o outro. A rivalidade centenária trouxe os dois até aqui. Em 2019, o clássico vai acontecer mais uma vez na primeira prateleira do futebol nacional. Ceará e Fortaleza se reencontram na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Isso não acontecia desde 1993. E não poderia ser em melhor hora. Os dois vão medir forças no melhor momento econômico e estrutural das duas equipes. Elencos milionários, estrelas de primeiro escalão, o alto investimento faz com que a estrutura da dupla não deva nada à de outros times. Depois de passar por tantos estádios e tantos personagens, o primeiro clássico rei dessa história centenária tem dia, hora e local para acontecer. Domingo, 4 da tarde, Arena Castelão. É a história que continua sendo escrita diante dos olhos de milhões de torcedores apaixonados e que daqui para frente esperam que alvinegros e tricolores não deixem o topo nunca mais. Vai ser jogaço. Pela quinta rodada da Copa do Nordeste, o Fortaleza bateu Confiança por 4 a 0 em casa. Com o resultado, o Leão assume a liderança do Grupo A com oito pontos. O Confiança ficou em sete na vice-lanterna do Grupo B. Germana Pinheiro. Alteração, reação e resultado. Ingredientes de uma mistura perfeita e que deu certo para o Fortaleza. O tricolor conseguiu quebrar o jejum de vitórias e com tranquilidade, com o golaço do Edinho no início da partida, com a produção que o treinador tanto exalta e o Júnior Santos num dia inspiradíssimo. E se duvidar, esse primeiro tempo foi um dos melhores do tricolor nesta temporada. Se não da equipe inteira, com certeza foi do Edinho. O Oswaldo trouxe essa leveza para a linha de frente do Fortaleza e sem dificuldades, o grupo de Rogério Senne voltou para a segunda etapa. E bastou nove minutos no segundo tempo para o Júnior Santos ampliar, golear e servir, fazer o que quis no jogo. O Fortaleza ainda chegou a marcar mais um com o Marcinho, mas o gol foi anulado. A vitória coloca o tricolor na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste e, sem trocadilhos, acaba dando mais confiança para o Leão para o Clássico Rei do próximo domingo. A gente traz agora uma dica de lazer para o fim de semana, a exposição Memorial Cineada Amora, em cartaz no Centro Cultural Casa Barão de Camusim. A repórter Soraya Santos foi lá conferir e mostra tudo para a gente. Uma mulher além do seu tempo. Assim era a Fideralina Correia de Amora Maciel, mais conhecida como Cinhada Amora, natural de Lavras da Mangabeira. A escritora cearense nasceu em 1906 e ultrapassou os parâmetros esperados de uma mulher do início do século XX. E para que a população conheça um pouco mais dessa mulher que foi tão importante na cena das artes plásticas, a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, dedicou um espaço do Centro Cultural Casa do Barão de Camusim, no centro da cidade, ao acervo da artista. A gente privilegia a coleção numismática, das medalhas, todas as comendas que ela ganhou em vida. Também nós temos a parte documental, que são os documentos, e também os diplomas que ela ganhou. Fora as telas que nós contemplamos aqui, visualmente, que foram telas pintadas por elas e dadas também por amigos, que são autorretratos, e retratos feitos por amigos. O material foi doado pela própria Cinhada Amora, em vida, ao município de Fortaleza. Primeiramente, elas estavam dentro do centro de referência do professor, no antigo centro de referência. E há 10 anos atrás, elas foram retiradas de lá e foram guardadas dentro do acervo da Prefeitura de Fortaleza, dentro da Secretaria da Cultura de Fortaleza. Então, quando me chamaram para desenvolver esse trabalho, eu encontrei esse acervo lá e fui chamado para poder fazer um trabalho de conservação e restauração. O processo de restauração das obras do Memorial Cinhada Amora levou cerca de um ano para que fosse concluído pelos jovens do curso de conservação e restauração de bens patrimoniais móveis integrados de Fortaleza. Em uma das salas dedicadas à exposição, encontramos cavaletes para pintura com quadro branco, um convite aos visitantes para fazerem sua própria obra de arte. Na exposição, há ainda uma réplica do Ateliê da Artista e os visitantes também são convidados a terem uma experiência digital com um catálogo que contém informações e aspectos da carreira de Cinhá, bem como um QR Code do acervo bibliográfico não exposto, todo online. A pessoa que recebe o catálogo, ela clica nesse QR e todos esses dados estão online, uma plataforma online. Então, ou seja, para nível de pesquisa, nível didático, nível de informação, esse trabalho está todo realizado lá numa plataforma online onde todos têm acesso. Outras notícias às 9h15 da noite no Jornal da Cultura. Boa noite para você e um ótimo fim de semana. e um ótimo fim de semana.